O homem lá de pau, não tá? Não, tá tudo comando, não tá? Tá, manda bala Ó, cuidado com o motor, tá potente, hein? Tá mesmo? Aham Tá tudo zerado, comando tudo aí, né? Ô Wagner, por acaso você não tem mangueira de silicone lá não? Eu tenho. Apoia! Tá bravo comando! Joga mais pro alto, Léo Pai, parece que tem comando pra caramba, senhor Tem.